Vanessa, posso-te convidar a sentar aqui connosco? Olá, bom dia. Já temos aqui dois... Olha, isto é que é o senhor Antigo, o nosso António Calvário, que se levanta para cumprimentar a Vanessa. Ora, temos aqui a Vanessa Silva, que abriu aqui com a Casa da Mariquinhas um fato tão conhecido, tão ligado à Amália. António Calvário, alguém que conviveu e conhecia a Amália melhor que ninguém, Dona Lili, é verdade, não é? Foi assistente da Amália durante quantos anos? Eu conheci em 1975, acho que é mesmo. Aliás, a Vanessa, tu entras num musical do La Féria, que é a Casa da Amália, assim que se chama... Uma Noite em Casa da Amália. Uma Noite em Casa da Amália, que é uma noite altamente simbólica, que eu acho que depois resultou até à época num disco, não é? Com o Vinícius de Moraes. Portanto, era tudo gente que trazia uma lufada de ar fresco a um regime que punha Portugal a preta e branco, não é? E eram essas as trotúlias que a Amália gostava de fazer, com gente com um pensamento novo. Sim, eu acho que sim. É um bocadinho... Eu acho que é o que a Dona Lili estava a dizer, que ela abstraía-se dessas coisas. Não era isso que ela tinha em mente. Ela tinha em mente a trotúlia, o convívio, exatamente as pessoas, porque era por isso que ela se interessava, e não pelos ideais políticos e afins. Portanto, acho que ela até fechava os olhos um bocadinho a isso. Ela dizia muitas vezes que fizeram dela política, uma coisa que ela nunca tinha decidido, nem pensava. E depois, a seguir ao 25 de Abril, ainda acontece, pessoas que frequentaram a casa dela, nomeadamente quase todas de esquerda. Aliás, mesmo no teatro, o Rogério Paulo, era um ator considerado de esquerda. Toda essa gente... A Natália Correiro, a Ária dos Santos... Todas essas pessoas. E ela costumava até dizer, mais tarde, com toda a mágoa que foi, tanta coisa que lhe fizeram e quiseram fazer, marcaram-na profundamente. Foi até ao fim. E ela dizia que perdoava mais a quem não a conhecendo que dissesse alguma coisa dela, do que aqueles que a conheceram e se calaram, quando aconteceu o 25 de Abril. Era assim muito muito. Vanessa, e tu como artista, e já tendo feita a Amália, tu consegues, quando preparaste a tua personagem, conseguias perceber este gigantismo de artista e esta dor na alma que estava lá sempre. Esta tristeza que parecia, sei lá, quase uma coisa crónica. Para mim, é como está a dizer ali, é perceber que estava lá, é estudar, porque tens um processo criativo para todas as personagens, principalmente se a pessoa existiu, não é? E eu, no meu caso, gosto sempre de ser o mais honesta possível, porque é assim que tu respeitas, é assim que eu vejo, é assim que tu respeitas a vida da pessoa em que estão. E então, é saber, é perceber que lá estava e não perceber porquê. A tristeza. Sim. E é terrível, e é um bocadinho, se calhar. Eu gostava tanto de ter vivido naquela altura e poder ter pelo menos batido à porta e dizer, olha, o que quer que seja, a gente não acredita, não quer saber. Porque o que nos interessa é artista, é a pessoa, é o coração. Mas é engraçado porque... E nós temos aqui os vestidos do musical do La Féria, não é? Desta noite em casa da Amália, onde neste musical estavam, olha, aqui estamos a ver imagens deste vestido que nós temos aqui, onde estaria o Vinícius de Moraes, a Natália Correia, o David Mourão Ferreira, o Áridos Santos, a Maluda, enfim, todos grandes nomes da cultura, que rodearam a Amália. Mas o que é facto é que ela enchia a casa, mas havia depois uma solidão enorme que ela sentia, por quando a Tertúlia, as pessoas da Tertúlia se iam embora, não é? Estava em permanente solidão. Daí a frase, eu estou sempre, talvez, a dizer a mesma coisa, mas da primeira vez que comecei a frequentar a casa, e os serões, e as conversas, de uma coisa que me impressionou, é que é a frase normalmente que as pessoas dizem, ah, eu antes quero estar só mal acompanhada, e ela dizia, ah, não, eu prefiro estar mal acompanhada do que estar só. Porque para ela, era... e aí, ah, eu antes quero estar... E aí, ah, eu prometi, para ela, eu não sei, porque eu estou aqui,